Vinheta de abertura. Numa animação, cenas do cotidiano de uma mineradora. Esteira para transporte de minérios, caminhão articulado, trabalhador extrajando equipamentos de segurança no trabalho. Título 100% seguro, segurança do trabalhador na indústria. Josuel Júnior, apresentador. Imagens da área externa de uma enorme mina em uma região rural. O apresentador está no local e usa EPI. Na hora de realizar o projeto de minas de superfície ou subterrâneas, é preciso pensar em duas regras básicas, o planejamento e o desenvolvimento. Esses requisitos garantem que todos estejam protegidos e seguros. Este é o tema deste episódio e você vai acompanhar passo a passo como planejar e executar o desenvolvimento de uma mina de rochas ornamentais. Vem comigo! Você vai ver que um bom planejamento começa pelo dimensionamento adequado e seguro dos taludes e bancadas e também de vias de acesso com um bom plano de trânsito, oficinas de manutenção em locais separados das áreas de trabalho e áreas de vivências para pausas, refeições e o descanso dos trabalhadores. Vinheta animada, dimensionamento dos taludes e bancadas, morfologia da jazida. Nas minas de rochas ornamentais, as análises topográficas e geológicas determinam o tipo de lavra, a extensão e a dimensão da cava. Com esses dados, é feito o planejamento do trabalho de mineração. E nele estão incluídos vários pontos relacionados com a segurança e a saúde de quem vai trabalhar por aqui. Um ponto muito importante desse planejamento é definir a inclinação dos taludes e as dimensões das bancadas, que são escavados à medida que a mina vai crescendo. Esse dimensionamento é importantíssimo para que não ocorram deslizamentos ou rupturas de rochas. Vinheta animada, vias de lavra. Na parte exterior da mina, há montes de terra e blocos. Outro fator decisivo para a segurança no desenvolvimento das minas é o cuidado na abertura das vias de acesso. Elas devem ser abertas de modo a manter a comunicação por meio de uma ou mais vias principais e devem ser projetadas para permitir o adequado deslocamento dos veículos de transporte com carga. Todas as vias devem permitir alternativas de saída, principalmente por questões de segurança em caso de bloqueio acidental de um dos acessos. E as não pavimentadas devem ser periodicamente umidificadas para minimizar a poeira. Existem medidas mínimas para a largura das vias. No caso das pistas simples, a largura ideal deve ser duas vezes maior do que a do maior veículo utilizado. E no caso das pistas duplas, três vezes maior. Mas às vezes pode acontecer de o plano de lavra ou a natureza das atividades não permitirem essa largura toda. Nesse caso, as vias devem ser, no mínimo, uma vez e meia maiores que a largura do maior veículo utilizado. É preciso criar baias intercaladas para o estacionamento dos veículos e procedimentos e sinalizações adicionais para garantir o tráfego com segurança. Em qualquer caso, os limites externos devem estar demarcados e sinalizados de forma visível dia e noite. E nas laterais, onde houver risco de queda de veículos, devem ser construídas leiras com altura mínima correspondente a metade do diâmetro do maior pneu de veículo que trafegue por ali. Olha só! Elas podem ser construídas usando as próprias rochas de descarte. As medidas são ilustradas por imagens e animações. Falando em sinalização e procedimentos, existe uma espécie de código de trânsito interno nas minas. Eu estou aqui com o Leandro Policeni, que é engenheiro de segurança do trabalho, que vai falar um pouco mais sobre isso com a gente. Leandro, como é pensado o trânsito numa mina? É isso. Toda mina deve possuir um plano de trânsito que faz parte do sistema de gestão de segurança. É nela que são definidos os procedimentos, que vão desde a autorização da entrada e saída de máquinas, equipamentos e pessoas dentro da mina, passando pelas definições de via de acesso e sinalização no trânsito interno da mina. Lembrando que o objetivo principal do plano de trânsito é a segurança das pessoas e motoristas de máquinas, equipamentos e veículos. O plano de trânsito é importante para todos, independente sejam pedestres ou motoristas. A segurança sempre em primeiro lugar. As praças de trabalho são áreas de grande fluxo de pessoas e equipamentos trabalhando simultaneamente. Para que tudo funcione em harmonia, é necessário seguir alguns requisitos, como Terreno regularizado, segregação de veículos leves e pesados, sinalizações, isolamento e controle de acesso e bermas, que são os degraus dos acessos. Como você vê, nas minas de rochas ornamentais, boa parte do trabalho é feito em bancadas com mais de 2 metros de altura. Se você for operar nessa bancada, deve utilizar cinto de segurança devidamente ancorado ou devem ser instalados guarda-corda. A mina cumpre com todas as regulamentações. Também vale destacar que tanto os cintos quanto as cordas ou cabos que fazem o ancoramento do trabalhador devem estar em perfeitas condições. E para fazer esse tipo de tarefa, é preciso ter treinamento mínimo de 8 horas. Essa atividade é realizada pela empresa onde você trabalha. Assim como vimos nas vias, é muito importante que as áreas de trabalho sejam umidificadas constantemente para conter a poeira. Essa frequência varia de mina para mina e é determinada pela empresa. E falando em água, coisas que não podem faltar são sanitários e acesso à água potável. Vinheta animada. Oficinas de manutenção. Outra coisa que não pode faltar numa mina são oficinas de manutenção preventiva e corretiva separadas da produção. Para que esse trabalho possa ser realizado da forma mais eficiente e segura. Detalhe. Nestas oficinas devem ser implantados separadores de água e óleo. E também medidas de contenção de outros materiais que possam contaminar o meio ambiente para preservar o solo e os cursos d'água. Vinheta animada. Áreas de vivência. Para completar, existe um ponto essencial no planejamento da mina, que são áreas de vivências adequadas ao conforto e segurança e saúde dos trabalhadores. Um ambiente saudável e adequado inclui Instalações sanitárias em boas condições de higiene Vestiário e alojamento em quantidade proporcional ao número de trabalhadores Cozinha e local das refeições isolado da área de produção e das instalações sanitárias Lavanderia ou contratação de serviços de terceiros E ainda, uma área de lazer para a recriação dos trabalhadores. Em caso de falta de espaço, pode-se usar a própria área de refeições nos intervalos entre elas. Hoje você viu que análises topográficas e geológicas bem feitas são fundamentais para o dimensionamento correto dos taludes. Como avaliar o terreno e a jazida para definir o melhor tipo de lavra A importância de criar vias de acesso estratégicas Praças de trabalho com condições adequadas Oficinas para manter tudo funcionando E áreas de vivência para garantir sua saúde e a qualidade de vida Como você viu, planejar o desenvolvimento de uma mina traz benefícios para todos os envolvidos O 100% Seguro fica por aqui, mas eu vejo você no próximo episódio Até lá! Vinheta de Encerramento Na tela, 100% Seguro Segurança do Trabalhador na Indústria Apoio Institucional IBRAN Instituto Brasileiro de Mineração Cubos Azuis formam um retângulo Dentro, em letras brancas, SESI Iniciativa Confederação Nacional da Indústria Apoio Instituto Brasileiro de Mineração